Olá, sejam bem-vindos. Atriz, apresentadora e cantora Luciana Abreu renovou o contrato com a SICA até 2024. Segundo avançou a Flash, trata-se de um contrato chorudo de 10 mil euros por mês. Luciana estava contente com este contrato, no entanto, foi traída por Daniela Oliveira, diretor de programas. Afinal, depois de confessar não querer fazer novelas tão cedo, a última foi Lua de Mel, que as gravações terminaram em novembro, Atriz começa a preparar em breve a sua nova personagem para a próxima trama. Segundo o site da Flash, Luciana já se reuniu com Daniela Oliveira e ele deu-lhe um papel de destaque na nova novela, fora do que é habitual. Uma amiga de Luciana Abreu disse à revista TV Guia que ela aceitou e que as gravações só devem começar após o primeiro trimestre de 2023. De recordar que Luciana Abreu deixou o programa Domingão, no dia 18, o que levou a especulações sobre o fim da sua ligação com a SICA, mas a estação continuou a contar assim com a cantora no formato para 2023, um ano que promete ser de arromba. A mesma fonte garantiu que, e cito, A TV Guia diz ainda que Luciana Abreu vai para o Brasil, onde espera ficar durante três semanas para festejar o carnaval com as filhas. Muito obrigada por assistir.